Ganhar mais não é uma questão de querer, é uma questão de fazer. O vídeo de hoje é rápido, quero ganhar mais, e agora? Pô, beleza, parabéns, seja bem-vindo ao mundo daqueles que querem crescer, eu também quero ganhar mais. Agora, a sacada é a seguinte, ganhar mais não é uma questão de querer, é uma questão de fazer. O que as pessoas fazem a mais? O interessante é que eu tenho visto algumas empresas investindo nos seus colaboradores. Por exemplo, aqui nessa empresa nós temos um plano de carreira e nós fornecemos para a pessoa que quer crescer uma bolsa de 50% do MBA, um curso de oratória, aqui nós fornecemos um curso de inglês, para que você possa, beleza, show de bola, a empresa está fazendo a parte dela. Agora eu me questiono o seguinte, o que a pessoa que recebe esse benefício está fazendo de diferente para agregar valor no seu trabalho? Tem muita gente que vai fazer um MBA simples e puramente porque vai receber uma promoção. Tem gente que vai fazer um curso de inglês porque simples e puramente vai receber uma promoção. Agora, o que está por trás disso tudo? O que você está fazendo de diferente? O que essa pessoa faz de diferente para poder pegar esse aprendizado, alavancar a empresa, mostrar para a empresa, olha a empresa, você gerou valor para mim e eu estou dando a contrapartida aqui. Mas, quando termina esses cursos, quando chega o final desses cursos, qual é a contrapartida maior ainda? Qual é o projeto que você está entregando a mais? Se você faz parte desse grupo de pessoas que quer ganhar mais, eu tenho um convite a fazer para você. Faz primeiro. Não espera que a empresa venha oferecer. Vai buscar. Não espera que o seu gestor reconheça na sua avaliação de desempenho que você é uma pessoa que merece ser promovida. Vai buscar essa promoção. Vai buscar. Tem que fazer diferente. Tem que fazer as coisas que geram valor. Por exemplo, se você não recebe feedback do seu gestor, mas quer receber feedback, você pode ir lá e solicitar. E você pode montar um feedback também para o seu gestor. Mostrando para ele principalmente os pontos fortes dele. E mostrando para ele o quão importante é o feedback e que você está aberto a ouvir também. Uma coisa importante que eu escuto dos grandes líderes do mercado, dos grandes CEOs que eu tenho. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer CEOs de multinacionais que geram muito valor aos seus colaboradores, seus liderados. E um deles, ele dizia o seguinte. O simples é que funciona. Nós estamos aqui para descomplicar as coisas. E aí aprendi um pouco. O outro chegou cheio de conhecimento, de ter viajado vários sites da mesma multinacional. Chegou de viagem e ele mudou um pequeno comportamento, um pequeno comportamento, chamado estacionar o carro de ré no estacionamento da indústria. E isso já mudou o comportamento das pessoas. Elas já começaram a perceber qual a importância disso tudo. Então não é esperar, é fazer mais. É fazer diferente. É mostrar valor. Eu quero ganhar mais, Júnior. Eu não estou sendo reconhecido. Eu recebi por e-mail a seguinte questão. Eu estou numa empresa que tem uma movimentação financeira muito grande e eu trabalho muito, tem várias filiais, eu estou correndo o Brasil, mas eu estou, no meu ponto de vista, eu estou ganhando aquém do que a empresa pode me pagar. Ok, você já passou isso para o seu superior? Você já sentou com ele maturamente, de uma forma madura, e mostrou para ele, falou, olha, o meu trabalho é esse, eu já fiz isso, eu já desenvolvi isso, esse aqui é o meu projeto, eu tenho isso para desenvolver, eu tenho isso para desenvolver. Eu gostaria de saber quais são as previsões de crescimento dentro da empresa, o que eu preciso fazer para crescer ainda mais e mais rápido dentro da empresa. Quando você busca esse tipo de informação, você mostra interesse, dinamismo, dedicação, empenho, garra, fome, e o que falta hoje em alguns líderes é essa fome, essa vontade de crescer, esse desejo de fazer diferente. Se isso faz sentido, você pode então colocar aqui nos comentários desse vídeo que aprendizado você teve com o vídeo de hoje. E mais, se esse vídeo é importante mesmo, você pode compartilhar com outras pessoas, compartilha, divulga, mostra para as pessoas o quão importante é estar aqui nesse canal, e que o conteúdo daqui enriquece e cresce as pessoas. Lembra de clicar no sininho que tem aqui embaixo na descrição para você ser informado e notificado rapidamente assim que eu postar o vídeo. No mais, eu te vejo amanhã com outra sacada de liderança. Até amanhã. E aí